Música 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 Vai Ali ó, tá aqui ó, só por aqui Que é mó treta, mano O cara fez diferença no nosso time aí, mano Manda um alô aí Uhul, Ronaldo Fiz gol, caralho, eu fiz gol nessa porra, caralho Filmei eu fazendo gol No meio das pernas do Cucu ainda Que vale a intenção, né, caralho Caralho, o Cucu enfiou a mão dando nem a boca, mano Vé, pior que errar é jogar por cima, mano Cheguei pra fazer de três Cheguei pra fazer de três Espera chegar, lindo, pra ser mais legal E choppizei alguém aí depois Caralho O que é 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 que é